Olha só, gente, vocês, Elivaldo Barbosa, você que é mais experiente do que nós, um ano e meio, aproximadamente, você sabe, Elivaldo Barbosa, que num processo eleitoral existem vários papéis. Você pode ser candidato a cabo eleitoral, você pode ser convencional e você pode ser jornalista, você pode ser locutor de palanque. Ah, tem pra tudo. E você pode ser... Até pra aplaudir. Eleitor. Tem o camarada contratado pra bater palma. O camarada contratado pra bater palma. Já vi alguns aí que são contratados pra evitar que o candidato pegue sol. Ah, e tem também. E tem a turma que presta o serviço no dia da eleição, prestando serviço à democracia, que é o pessoal que vai ser mesário nas eleições. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, é muito legal você fazer aquele trabalho de mesário. Hoje teve treinamento lá no cartório da 97ª Zona Eleitoral da cidade de Teresina. E olha, tá aí, ó, hoje o pessoal passou por aquele treinamento pra saber como é que a urna funciona, como é que bota lá a identificação, olha pra identidade, olha pro título de eleitor, confere o número, aquela coisa toda que é feita no dia da eleição. E é um serviço, vamos lembrar, Livaldo, voluntário, né? É interessante, é. Aqui mobiliza. Voluntário. É um voluntário e é um serviço de apoio à democracia, né? É um serviço cívico da maior relevância, da maior importância. Eu também concordo com você. Eu não tive essa experiência ainda, Joelson, mas você quem sabe um dia, né? Agora fica difícil porque nós atuamos exatamente na área voltada pra cobertura eleitoral. Então não dá, fica meio que incompatível. Mas eu imagino que esses jovens aí, que sempre têm se dedicado, eu mesmo não tenho nenhuma queixa de reclamação alguma, o trabalho é sempre bem feito, agilizar a fila, a introdução lá do eleitor na urna eletrônica, eu acho bacana, viu? Rapidinho, rápido e rápido, é cada dia mais, né? Tá aí, ó, o pessoal tá sendo treinado, já começou o treinamento. Sabe, eu não sei se você já viveu essa experiência. Não acredito que não, né, Sabe? Você é jornalista desde muito jovem e aí talvez nunca tenha tido esse privilégio. Mas é uma oportunidade interessante. Muito importante, é essencial. A gente sabe que nem todo mundo que é chamado fica muito animado pra ir, mas a gente vê que as pessoas que estão trabalhando nesse dia tão importante nessa festa da democracia fazem um trabalho exemplar. Mas no começo, quando você falou, olha, tem gente que trabalha no dia da eleição. Eu pensei que você tava falando de boca de urna, meu Deus do céu, o Joao vai puxar esse assunto, mas não era mesário. Ainda bem. Aí, Sábia Barreto, direto de Brasília, também trazendo as informações com a gente.